Nossa, eu tô muito bonito, mano, tô muito bonito. Hoje eu tô indo num evento, mas na verdade já fui, porque hoje é sexta-feira. Mas se é sexta-feira e eu fui no evento ontem, mas não fui ontem, foi semana passada. Não, não fui semana passada, foi semana retrasada. Tatuagem versus maquiagem. Será que você, meu caro, vai conseguir decifrar as diferenças entre o que é tatuagem e o que é maquiagem? Vamos saber. Hoje, hoje é um vídeo mais like, cê estou. E aí, meu anjo, como cê tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Twister Suns e eu sei que você não é inscrito, então se inscreve no canal, já deixa o seu like. Comenta o que você tá achando dessa semana, desses vídeos, dessas novas edições e tudo mais. Então, sem muita enrolação, vamos para a primeira imagem. Primeira imagem aparecendo na tela, aqui ó. Você acha que é tatuagem ou é maquiagem? Responda pra mim, por favor. E depois, no final dos comentários, você deixa quantas você acertou e quantas você errou. Hoje eu tô fazendo um vídeo bem light, assim. Mas se você gostar da proposta de tatuagem versus maquiagem, eu posso trazer mais vídeos. Aqui pra você, né? Então, vamos lá. Vamos analisar algumas coisas aqui. O pássaro tem uma sombra projetada. Aliás, todos os pássaros têm uma sombra projetada. O azul tá muito bem aplicado. Tem pássaro saindo, tem pássaro dentro do céu. E aí? É tatuagem ou é maquiagem? 5, 4, 3, 2, 1... Se você respondeu que é maquiagem, você errou, meu amigo. Isso é uma tatuagem. Sim, eu não sei quem foi o artista que fez, mas isso foi uma das primeiras tatuagens de, digamos, ultra-realismo que eu vi na internet. Antes dessa moda de ultra-realismo aparecer, essa foi uma das primeiras tatuagens que eu vi. Eu achei incrível porque o cara fazia sombra com tonalidade de pele. Ele não faz sombra com preto, com cinza. Ele faz a sombra com a tonalidade de pele, então fica mais escuro, fica uma sombra muito mais natural. Então, sim, a primeira é tatuagem. Agora, partindo para a segunda imagem aqui. Na cara desse homem bonito, você vai me dizer, é tatuagem ou é maquiagem? Vai, ó, pensa o seguinte, tem sombra projetada, tá, né, dando aquele nívelzinho aqui, aquele relevinho aqui. O branco tá muito bem pigmentado. Lembrando que a gente falou da Kelly, a Kelly aplica branco que você vê assim, ó, tá ligado? Tipo, está lindo. Então, é tatuagem? É maquiagem? Pensa aí. Respondeu? Se você falou que é maquiagem, você acertou. Parabéns! Ele é um maquiador muito famoso, que faz essas maquiagens mais tenebrosas, uma maquiagem mais realista, ultra realista. Eu achei sensacional, não conhecia, não sei o nome dele também e vou continuar sem conhecer. Vamos para a próxima. Olha, tem um brinco quase igual o meu, mano. Só que o meu tem um potara, o dele tem uma cruzinha. Ele é religioso, eu também sou, eu sou devoto de Goku, ele é devoto de Jesus. Pandinha no dedo. Olha, mano, pior que dá... Seria legal fazer uma tatuagem na palma da mão aqui, né, mano? Tipo, na palma da mão, na palma da mão. E aí, pensou? É maquiagem? É tatuagem? Responda em 5, 4, 3, 2, 1. Já se inscreveu? Não se inscreveu? Caraca, mano. Vou ter que ir na sua casa te ensinar que você tem que vir aqui com o mouse. Você pega o mouse assim. Olha a quantidade de vídeo da hora que eu estou trazendo para vocês, mano. E não é só isso. Vocês acham que eu vou ficar só falando de tatuagem? Não vou ficar falando só de tatuagem. Já falei que eu não falo só de tatuagem. Eu falo de maquiagem também. Não, eu não falo só de maquiagem. Eu falo de jogos, eu falo de hipnose, eu falo de um monte de coisa. Se você respondeu que é uma tatuagem, você errou. Só respondendo aqui. Por quê? Porque isso não é uma tatuagem, mano. Isso é uma maquiagem. Uma maquiagem feita por uma mulher que ela gosta de pandas e fez ali, mas está muito bem feito. Dá para confundir. Dá para confundir assim. Se você olhar assim... Dá para confundir. Próxima imagem. E aí, meu caro? E aí? Um zíper na nuca. Aliás, muito bem feito. Muito bem feito. Esse está fácil. Esse está fácil. Vou dar tempo para você responder aí, mano. E aí? Vamos lá. Pensou. Olha o zíper, mano. Olha o zíper, velho. A parte do... Está muito bem feito, velho. Está muito bem feito. Está muito bonito, mano. Está muito bonito. Está muito bonito. Se você respondeu que é maquiagem, você errou, seu burro. Não é maquiagem. Nossa, desculpa. Você não é burro, tá? Desculpa. É brinco. Mas isso é uma tatuagem. E aí a gente volta para aquele contexto de tatuagem outra realista. Cara, o maluco está num estúdio de tatuagem. Fez um puta de um zíper abrindo a nuca dele. Sensacional. Está lindo isso. Está lindo. Está lindo demais. E aí, mano? Caraca. Essa dá para confundir, hein? Essa aí... Vou te falar que eu tive meus três segundos ali de dúvida. Mas o que é? É uma tatuagem ou uma maquiagem? Pensa um pouquinho. Agora pare. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Pegue no compasso. Pegue no bumbum. Ah, o Tchê era muito bom, né? Mano, o cara colocou um piercing numa mina em pé, velho. Caraca, que coragem da porra, mano. E aí, respondeu? Será que você acertou? Se você falou que é uma tatuagem, você acertou. Parabéns. É uma tatuagem, mas é uma tatuagem totalmente diferente, né, mano? Caraca, velho. O cara vai fazer uma tatuagem dessa, assim, mano? De um alienzinho saindo na pele. Mas ficou muito bem feita, mano. Porque o cara soube realmente fazer o volume, assim, da pele esticando, tá ligado? Mas é uma tatuagem bonita. Tatuagem sensacional. E o cara tá com uma espinha no gogó aqui, mano. Sensacional. Parabéns pra você que tem essa tatuagem. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Parabéns. Sensacional. Pega no meu palco. Bora, próxima! Ah, mano, essa daqui é batida, hein, mano? Essa daqui... Vou falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fase, irmão. Logo mais. Vamos arrebentar no mundão. E aí, maquiagem ou tatuagem? Tá muito bem feito, mano. Você não pode falar que não tá. Porque tá na palma da mão, assim, ó. Palma da mão. Então, de novo, você respondeu que é uma maquiagem. Você eeeeee, mano. Você tá prestando atenção nos bagulhos. Parabéns. É uma maquiagem. Óbvio que é uma maquiagem. Imagina, velho. Fazer isso na mão. Qual o sentido de você fazer isso na mão? Você teria que andar com um caderno pra explicar. Não, pera aí, ó. Tá vendo? Eu colei esse lápis aqui. E aí, ó. É pra, tipo, completar. Tá vendo? Tipo. Minha tatuagem é pica. Aí é uma maquiagem. Saiba que é uma maquiagem. Parabéns você que acertou. Você que errou. Não fica triste porque tem mais coisa vindo por aí. Vamos lá. E agora? E agora, mano? Uma barboleta na palma da mão. Uma barboleta. Ó, isso daí poderia ser muito. Poderia ser muito. Mas poderia ser muito. Não é muito uma tatuagem. Mas não é. Vou deixar nem você responder. Daí eu vou dar o presente pra você. Mas poderia ser muito uma tatuagem. Olha isso, cara. Ó. Tá maluco? Olha a quantidade de detalhe, velho. Nossa, mano. Mas podia ser muito uma tatuagem. Mas não é. Mas parece. Oi, ia ser uma tatuagem da hora, mano. Mas não é. Infelizmente. Se você pensou que fosse uma tatuagem. Fala assim. Ah, doi. Será que eu sei que era uma tatuagem? E aí? Nossa, sei mesmo que ia ser uma tatuagem. Não é, mano. Desculpa. Essa daqui. Responda. Ó. Você já sonhou com esse moço? Se você não sonhou, você vai sonhar, mano. Você vai sonhar com esse moço aí, cara. Porque esse moço. Esse moço faz uns bagulhos da hora, mano. Mas me responda, jovem. Tatuagem ou é maquiagem? Esse moço é o mesmo moço daqui, ó. É o mesmo moço, velho. É maquiagem. É maquiagem, mano. É maquiagem. Tava na cara que era maquiagem. Que bosta. Tava na cara porque a maquiagem é maquiagem. E agora? Agora eu quero saber, mano. O maluco meteu da engrenagem na cabeça. Na cabeçola, velho. Olha o tamanho da cabeça. Vem cá. Fabi, não, deixa eu ir te zoar. Eu ia zoar o tamanho da sua cabeça, mas não vou zoar, não. Vai chover. Do nada, a Fabi vira. Eu falo que eu vou zoar a cabeça da Fabi. A Fabi vira pra mim e fala assim, vai chover. Ai, sensacional, mano. Eu amo minha esposa. E aí, pensou? Se você falou que isto é uma maquiagem, você errou, meu querido. É, isso daí é uma tatuagem. Uma tatuagem muito bem feita. Mas aí entra naquele questão lá. Outra realismo e tal. Eu vou trazer semana que vem um vídeo falando de alguns estilos de tatuagem. Que são tendência pra 2021. A gente tá em novembro já, né, mano? Aí já viu, né? Então, ó. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vídeo passado eu falei de quanto custa uma tatuagem. Segunda-feira a gente falou da Kelly. Tamo junto. Um beijo. Você tem vídeo pra caramba pra assistir. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.